Bom, agora nós estamos aqui com os moradores, o Sr. Alcides e a Dona Maria Aparecida. Quanto tempo vocês moram aqui no JK? Ah, aqui nós estamos com 40, né? Não, 30 e... Eu sou o primeiro morador aqui do bairro. Quando eu peguei a chave, eu mudei. Já tem uma história grande aqui, né, Sr. Alcides? E hoje tem um espetinho maravilhoso em frente à praça. Que hora funciona, que dia funciona? Nós funcionamos de segunda a sexta o espetinho. Das seis e em diante até, enquanto tem movimento. Nós estávamos trabalhando com a marmita, mas deu uma parada porque estava muito cansativo, né? É, também, né? Só o espetinho também já está dando para comprar uma caminhonete. E esse sábado a gente trabalha com almoço. Todo sábado, almoço? É, almoço. Então, tá bom. Como é que é o nome da rua aqui mesmo? Vamos fazer o merchan. Aqui é a José Lopes Barbosa, quase cruzamento com a gente de Tomé, em frente à praça aqui do JK. Vamos falar da praça, da Maria Aparecida. O que é essa praça para a senhora? Olha, essa praça, ela veio numa hora boa para a gente. E tirou aquele alião que estava aqui. Até a qualidade de vida nossa vai melhorar bem, né? Maravilha. Só o Silvio, recado para o prefeito Guerreiro. Olha, eu tenho um recado para ele. Está de parabéns. Acredito que ele, se alguém goste ou não do que ele tem feito ou está fazendo, eu acredito que ele está fazendo o bastante que ele pode fazer. Porque acho que ninguém faz mais nada do que pode fazer, entendeu? Porque sozinho ninguém faz nada. E o que acontece? Uma praça dessa vai depender muito da população também entrar em ordem e ajudar. Porque se ficar aí à mercê, você sabe, tem muito vandalismo. E esse pessoal, eu não gosto de ver futuro de nada, né? O negócio dele é puxar para trás. Está certo. Deu, mas aí apareceu um recado para o prefeito? É, nós só temos que agradecer ele em nome do morador, né? Nós temos que agradecer muito, porque isso aí foi uma coisa boa. Inclusive as minhas crianças estão radiantes com a praça. Então, eles estão... Não veio a hora de abrir e ir para esbringar. Então, até quinta-feira é a inauguração. Obrigado. Se Deus quiser. E ele quer e nós vamos chegar lá.